Mais um vídeo aqui de Summoners Wild Sky Arena, na nossa série Guia do Iniciante E a gente concluiu aqui o nível do B3, beleza? Agora, aplicar um efeito maléfico no chefe É, isso aqui também, basicamente, ele vai se altamente concluir aqui, né? Que a gente tá fazendo aqui o próximo níveis Então, tem quebra de defesa, tem dot, tem redução de velocidade Isso aqui ele vai fazer sozinho, tá? Você tem que ir sempre fazendo, você faz um, conclui, ele vai liberar pra você fazer outro Vai liberar pra você fazer outro E vai indo assim por diante, tá? Deixa eu pegar alguns recursos que estão aqui na caixa de correio Então, depois disso, o que a gente vai fazer Que é, esse aqui a gente tem que pegar o level máximo com a dama mágica Esse aqui a gente tem que cumprir os efeitos maléficos Que a gente acabou de fazer, já conclui Concluir o B5 ou mais, que é o que provavelmente a gente vai fazer Enviar solicitação de umas morras secretas Isso aqui a gente vai fazer mais pra frente Que é, basicamente, a gente vai vir aqui, ó Na sala 1050 É onde a gente vai conseguir, normalmente, onde o pessoal Costuma divulgar mais, né? Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, você pode só clicar aqui, ó Pedir pra entrar Aí você pede pra entrar, ele aceitou a sua solicitação Quando você vier aqui na masmorra Na masmorra secreta Vai estar ele aqui pra você poder fazer, tá? Depois eu vou falar de alguns monstros Pra gente estar pegando nas masmorras secretas Provavelmente vai ser a Lore e a Fran, ó Já conclui os B5 aqui Já vamos rapidamente pegar essa missão Porque daí ele já inicia uma outra, ó Solicitar a entrada na masmorra secreta Basicamente o que eu falei Você vai vir aqui no 1050 A gente já pediu dessa salamandra Ele não vai deixar, ele não contou Apareceu mais um Pedir pra entrar Beleza, já concluiu aqui a missão A gente vai pro próximo Vem aqui, nosso morro de área Esse aqui a gente manda pra caixa Concluir o B7 A gente já tá terminando aqui, vai fazer E a próxima é despertar um monstro Que é o que a gente vai fazer assim Que a gente concluir aqui Provavelmente a gente já vai conseguir Despertar o Inugami Deixa eu verificar aqui Acho que vai faltar a essência mágica só Nem a essência mágica vai conseguir Eu vou guardar e despertar Pra assim que a gente conseguir a missão A gente já faz isso Já que eu volto aqui Uma outra coisa também que eu vou falar pra vocês A primeira coisa que a gente vai gastar Aqui na loja da Arena É esse Devilmon Que a gente vai estar sempre comprando ele, tá? Depois a gente vai estar evoluindo Algumas estruturas Depois eu vou estar falando mais delas aqui Mas eu gosto particularmente De upar esse da planta misteriosa Porque ela vai aumentar a velocidade Que você recarrega a energia E também aqui a quantidade De armazenamento de energia, tá? Depois tem a de mana Alguns outros Eu costumo fazer isso Porque eles são mais baratos Tá? E além de ser mais barato Ele vai dar um recurso Daqui pro fim do jogo, tá? Dá pra você fazer isso Tem os de status aqui Que também são muito importantes A gente vai estar fazendo isso mais pra frente Que a gente tem aqui o guardião de defesa De velocidade e tudo mais Esses aqui dificilmente vão estar conseguindo Concluir ele tão cedo, tá? Que eles pedem muitos recursos Por isso que eu prefiro fazer esses primeiros Porque daí ele já vai liberando aqui pra gente Então eu vou pegar aqui, ó Velocidade de carregamento de energia Por exemplo Vou colocar aqui no cantinho Vou deixar ele aqui E depois eu vou upando ele conforme o tempo A gente acabou de concluir aqui, ó Desafio, pronto B7, ok Não vou pegar na caixa Vou mandar direto pra cá Despertar o monstro, sim A gente já vai vir aqui no nosso inugamizão Já vamos despertar ele aqui, já Beleza Já tá desperta A gente já pode iniciar o segundo despertar Aqui ainda falta essência mágica Depois a gente desperta ela Não é o foco agora Beleza Vamos concluir aqui, ó Coletamos aqui Beleza Concluir o B10 Isso aqui não interessa a gente Pra estar fazendo agora, tá? Então agora a gente vai lá pro segundo despertar É só vir aqui na batalha A gente vai vir aqui no assalto, sim Vamos entrar nesse primeiro aqui Ruins Vamos nos inugamiz Nível 1 mesmo que é o de água A gente vai estar colocando aqui Pode ser ela mesmo Esses outros dois e ele, tá? Aqui no caso é interessante a gente evoluir ele, tá? Colocar ele em nível maior e tudo mais Que é o que eu vou estar fazendo daqui a pouco É só pra vocês verem como que é É uma fase normal Vai ter a primeira leva Você vai destruir Vai ter a segunda leva Vai destruir Vai ter a terceira leva Nesse caso aqui eu vou focar direto Você pode vir aqui, ó Batalha de chefe Ordem de ataque Vou colocar direto Nível 1 costuma ser fácil, tá? O nível 2 vai dar um pouco de segurada Mas às vezes não vai ser tão Porque, ó A gente já perdeu os monstros ali Porque eles já estavam tudo fracos Um era de fogo Outro estava sem run E era três estrelas, né? Concluiu, beleza Aí aqui, ó Esse pilar aqui Ele vai atacar e diminuir o ataque E esse aqui vai atacar e vai provocar Mas aí a gente vai ser tranquilo Eu acho que a gente não vai conseguir fazer, ó É, eu vou ter que mudar o timezinho aqui, ó Porque esse aqui dá contra-ataque Ele tem uma defesa alta Quer ver? Eu vou montar um time aqui e já volto Voltando aqui, galera Então, ó Fiz até no teste mode aqui já, né? A gente tem uma menosprezada no inimigo E o cara sentou o sarrafo e nós aqui Acabou mantando a gente, né? Perdeu um monte de energia à toa Agora eu fui lá Coloquei a runa de Swift na Fran, né? Pra ela estar usando aqui a imunidade aqui primeiro Aí eu tô com esse segundo Que é o monstro de luz Eu coloquei ele aqui mais Por causa que ele dá um dano em área Ele quebra defesa e tudo mais Aí a gente vai vir depois com a Fran aqui de novo Vamos quebrar defesa aqui em área Vou dar um ataque Tinha que ter atacado alguém ali Você pode estar fazendo no manual, tá? Isso aqui Eu deixei no automático lá Eu tô fazendo aqui mais Pra mostrar as habilidades pra você Aqui, ó Quebrar defesa Vou mostrar essa habilidade aqui novamente Faz o ataque Dá um daninho em área Vou quebrar defesa aqui com a lápis Vou puxar aqui com o Raok E esse Raok é dois palitos Ele morre aqui Porque ele é de forro Pronto Agora aqui, ó Quebrar a defesa da galera em área Beleza Vou atacar esse pilar aqui Só porque eu não quero tomar um contra-ataque Pronto Aqui é só ligar o alto aqui Que dificilmente a gente Ainda tem a chance Lembrando que sempre que atacar ele Ele vai contra-atacar, tá vendo? Porque a gente tava com a imunidade Ele não tava quebrando a defesa Agora, tá vendo? Ele tá dando contra-ataque E a gente tá com a defesa quebrada Isso é perigoso Agora ela dá imunidade Antes tarde do que nunca Mas eu acho que a gente já conseguiu Finalizar isso aqui, tá? Eu acho que isso aqui roda até na automática Agora, tranquilo É, conseguimos XP 4% 0.4%, tá? Dá pra gente ir pro próximo nível? Vamos ver Dependendo do elemento do próximo nível Acho que a gente até consegue fazer Se você tiver na dúvida Você vem aqui na preparação Muda aqui pro próximo nível Nossa, é de vento Eu acho que a gente não vai conseguir Pra conseguir o nível de vento aqui Eu acho que a gente teria que mudar Aqui uma composição Teria que colocar ela de líder Ou eles dois aqui no caso, né? Acho que teria que ser ele de líder Mas o Halk não tá forte o suficiente Eu acho que ela aqui consegue Com a Lápis e os dois Vamos deixar com esse time pra ver se faz Eu acredito que não vai fazer Porque aqui agora a Lápis é de água, né? Então ela não vai bater Fazendo o nível 1 ali Eu vou deixar no alto ali Só pra concluir algumas fases ali Também não tem problema Que nem eu falei O importante é não deixar A energia ficar cheia, tá? Nossa, olha aí Que dano bom Passar as funas da Lápis pra ela Isso porque tá falando lá Que ela é um monstro suporte, tá? Eu nem parei pra ler as habilidades dela Que nesse começo aqui é mais tranquilo Coloquei aquelas funas Vampire Revenge Que a gente tinha nela O ruim que às vezes você vai colocar lá Na gravação automática Você tem que tomar um certo cuidado Que ele pega a parte do set E coloca uns outros Ele pega tipo uma runa Duas estrelas Em vez de pegar uma runa Que você tem lá Mais 15 Mas porque Ela não Aqui tem que ser HP Coloca a runa de ataque A runa de ataque no mais 15 É melhor do que o HP Duas estrelas não Não tem que ser rompada Só que é o equipar automático Ele vai pegar com base no status E não tá nem aí Porque você vai querer colocar lá Aqui no caso O que ele faz? Ele vai aumentar a defesa do inimigo E nesse daqui Ele vai atacar todos os inimigos E vai pedir dano proporcional à defesa Dá pra você fazer aqui É colocar em vez de bater no inimigo Você bate por exemplo Esse cristal aqui da esquerda primeiro Porque ele vai aumentar a defesa O boss bate com base na defesa E o outro cristal Ele também bate com base na defesa Então você pode diminuir isso aqui Aí você vai impedir que ele pegue a defesa E depois você mata o outro cristal Aqui no caso Acho que nem precisaria o outro cristal Se eu poderia ir direto no boss Mas só pra certificar aqui A gente vai tá indo nele Deu só uma isso Porque é a de luz Agora só ficou o boss E a gente consegue tá fazendo tranquilo Depois eu vou fazer a próxima fase Eu vou ver em qual delas que eu vou parar Vou gastar aqui umas 4, 8, 12 energias Só pra gente ter um tempo aí até amanhã E a gente vai ficando por aqui Nesse vídeo E a gente se vê provavelmente amanhã No próximo vídeo Muito obrigado por quem assistiu Quem tá acompanhando a série Compartilhando Se inscrevendo no canal E deixando nos comentários E a gente se vê na próxima E até mais E você pode ver aqui também A gente não ganhou a experiência Porque a gente tava no teste Então é só voltar Tira o teste mode Coloca nível 2 Inicia aqui E vamos concluir Beleza? Falou e até mais Ajude o canal a crescer Se inscrevendo Deixando o seu comentário Avaliando e compartilhando Porque é muito importante para o canal Assim podemos trazer mais vídeos Com mais qualidade Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final E assista outros vídeos no canal